Fala galera, John Leitão aqui do canal John Leitão, vou gravar uma pegadinha com o pessoal do Na Sarjeta hoje E a gente vai tirar uma fotinho aqui, como é que é? Eu sei quem você é Vamos tirar uma foto agora então, vamos tirar uma foto agora Ah, conhece bastante, viu? É John, não é? É, dá um beijinho Não Não? Sério? Eu assisti esse seu vídeo Tá bom então, assista o vídeo galera, é isso aí E aí com a minha namorada, agora Eu queria tirar uma foto com vocês pra fazer ciúmes Tipo, com as duas assim Tá bom né? Pode ser? Pode Tá, as duas aí, cada uma dá um beijinho na bochecha aqui e pronto, é só isso Tá bom Vamos lá Pera aí Pera aí, vem mais pertinho aqui assim, ó Fica mais junto Aí as duas dá um beijinho aqui, ó Tá bom Vou tirar mais uma, mais uma Qual que é o teu nome? Rafaela, onde é? Pera aí, pera aí Não saiu, eu perguntei o teu nome e não saiu Vamos aqui de novo Vai, 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 agora vai, agora vai Tirei duas pra garantir Não, eu tenho que rir agora Ai meu Deus Agora eu vou rir Pode, mas coitada de vocês namorarem Não, não pega nada Ela vai, ela vai ficar super, ela vai ficar com muitos ciúmes Tá Tá, então vamos lá Tem como você dar um beijinho no meu rosto assim, dando beijinho? Ah, só um beijinho Não, não, é assim Eu queria fazer ciúmes nela Assim, só tirar uma foto, tipo, ah, tô aqui com a minha amiga e tal Rapidinho aqui, ó, pode olhar aqui, ó Se você puder dar um beijinho no meu rosto só pra fazer mais ciúmes, calma aí Um, dois, três e... Calma aí Eu não acredito que você tá fazendo isso O que você acha? Não, ela vai ficar com você bem bonita, ela vai ficar com muitos ciúmes Poxa, que massa, hein? Ah, vamos aproveitar, já que eu achei uma pessoa simpática, fazendo um coraçãozinho assim, Olha lá Bem de casalzinho ela Tá dando um selinho, então Ai, não, né, também Mas por que, né? Não, beijo no rosto já tá bom, ela já vai ficar com ciúmes Só um selinho, ó Não Ai, ela vai morrer de ciúmes se você dar um selinho nela Não, não, não Vai, é só um selinho Rapidinho Assim, de longe Tá Me ajuda, amor, só pra fazer um ciúmes Claro que não Por que fazer isso? Não, só uma fotinha pra fazer um ciúmes Ok, assim Agora, agora a gente vira dar um beijinho, um selinho Ah, tá É, vai ter que dar um selinho agora Não, um selinho não Não, tem que dar selinho Não, não Sim, é, não, pra fazer o ciúmes tem que fazer de verdade Ah, não, mas a gente não precisa nem encostar De longe assim, vai Não Sério Vai Fala sério, você tá me usando, né? Não, não tô, vai Tá sim Hum Tomei com a minha namorada Ontem Ela é muito parecida com a sua namorada E eu tô querendo fazer ciúmes com ela Não tem jeito, sai fora Deixa eu tirar uma fotinha com vocês, cara Não, não, é bem de boa É sem coisa assim Você pode sair junto na foto Só pra ver que eu tô com a turma Chopando, cara Eu tô pedindo por favor É que ela parece muito com a Foda-se, tio, foda-se Parece Foda-se, parece Foda-se, parece Filacha, eu pedi um favor só Tô fazendo esse favor, tu tá Agora sai andando Caramba, mano De mão dada assim só Por que você não faz uma montagem então Já que você não pode arrumar ninguém É, porque não é o que eu quero mandar agora Eu quero mandar agora Ela fica me mandando as coisas Eu quero já responder na lata, entendeu? Entendi, mas... Eu quero tirar uma foto com vocês Pra fazer ciúmes pra ele Pode ser? Vamos tirar? Não, é sério Por favor É só pra fazer ciúmes Ou os dois Se for os dois é melhor ainda Um de cada lado Posso colocar a mão no peito assim? Não, não Não? Tá, tudo bem Tudo bem, vamos lá então Quer dar beijinho aqui? Não Eu tô zoando Nossa, na verdade é uma pegadinha A gente tá filmando ali, ó Brincadeira, viu? Tá tudo uma história inventada Brincadeira Eu falei de cara retardado, meu Prazer Você ficou com vontade de me beijar de verdade? Não Não, porque eu fiquei mesmo de te beijar Fiz a pegadinha, mas deu vontade mesmo Nunca passou por isso? A felicidade seja a última Não, eu namoro Eu tenho prezer pra ver o namoro, né? Você Se você não namorasse, você ajudaria? É Ah, não sei Ah, então você vai conseguir convencer muita mulher Eu convenci até homem já, cara Sério? Com esse papo? Com esse papo, é Caramba, eu vou começar a usar esse papo E aí Eu vou começar a usar esse papo